Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Xiaomi Mi A1, então, vai para o vídeo. O Mi A1 é fabricado pela Xiaomi e roda o Android 8.0. Ele vai ser lançado dia 12 de setembro de 2017, o link da pré-venda está aqui na descrição. Ele possui uma tela de 5.5 polegadas de resolução 1080p, usando a tecnologia IPS e não possui nenhum tipo de proteção na tela, o PPI é de 401. O processador dele é o Snapdragon 625 fabricado pela Qualcomm de 8 núcleos, sendo 8 núcleos de 2.0 GHz. A GPU é Adreno 506. A sua câmera traseira é fabricada pela Sony e possui flash, a frontal pela própria Xiaomi. A traseira tem 12 megapixels com uma auxiliar de 12 e a frontal possui 5 megapixels. A traseira consegue gravar a 4K em 30fps. Ele possui 4GB de RAM do tipo DDR3 numa frequência de 933 MHz. Sua memória interna, 64GB, expansível até 128. Falando em expansão SD, ele possui um sistema de baia híbrida. Ou você usa dois chips de operadora, ou você usa um chip de operadora em um cartão SD. Ele não comporta os três ao mesmo tempo. O Bluetooth dele é o 4.2, ele possui infravermelho, Wi-Fi dele é o ABGNAC em 2.4 e 5 GHz, possui GPS, AGPS, GLONASS e Beidu, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 3080 mAh e é fabricada pela Xiaomi. A entrada de energia é de 5V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. O design dele conta com botões físicos, um corpo em metal, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores ouro, preto e rosé e um peso de 165 gramas. Se você quiser ver as medidas do aparelho, é só pausar o vídeo, tá aí na tela. Chegamos então ao valor, prós e contras. A começar pelo valor, ele está sendo encontrado por R$ 760,00 nos links aqui na descrição. Mas vamos aos prós. O primeiro processador dele, o Snapdragon 625, é um ótimo processador para tarefas do dia a dia. WhatsApp, Facebook, Instagram, ele é ótimo, ele não vai travar. Aliado com os 4GB de RAM, vai te dar uma bela usabilidade no dia a dia. Você vai conseguir fazer um multitarefa bem rapidamente e sem lags, sem trevamentos, sem aplicativos fecharem e sem o celular desligar do nada. O Android dele também é o primeiro lançamento da Xiaomi que já vem com o Android 8, o Oreo, alguma coisa assim. Então, isso é um ponto positivo também, porque sempre que o Android atualiza, ele vem com algumas novidades, melhoria de bateria e essas coisas. E a Xiaomi decidiu lançar esse aparelho logo de cara com o Android 8. O armazenamento de 64GB, como eu sempre falo, vai sobrar para a maioria dos usuários, então sem preocupação nenhuma com o armazenamento. E vamos aos contras. Bem, o contra é o de sempre da Xiaomi de não botar proteção na tela do celular. Então, se você for comprar o celular, compre uma capinha ou pelo menos uma película de vida, mas eu recomendo os dois porque aí você tem a proteção maior. Mas não esqueça, compre uma película e uma capinha, porque não tem proteção na tela, então para arranhar é fácil. Também rachar facilita um pouco, mas arranhar é bem mais fácil que quando não tem proteção na tela. Então, compre uma película e uma capinha, não vai sair muito caro e vai proteger o seu celular. Mas aí, você comprei ali o Xiaomi Mi A1? Responde aqui no card ou nos comentários. E vale lembrar que o link dele vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, foi isso. Se você gostou do preview do Xiaomi Mi A1, deixe aquele like. Se não é inscrito, se inscreve. Valeu, falou e até a próxima.